E olha o xererete, de prateado, e olha aí, chegou ele, logo vi que estava forte, pegou o xererete, pegou pelo ladinho, chegou o xererete, toda hora tem, equipe pescador e viciante, aí, olha o sargentinho, isso aqui era a minha caba aí, essa aqui é a minha caba, vamos soltar aí pra ele virar sargento, é, vai pra vida, vai pra vida, vai, caba, não é sargentinho não, hein, foi, só iguari, hein, só iguari, hein, peixe pedra, o peixe pedra o alicate, pode pegar o alicate, os peixes tem velho velho, o peixe é velho velho, cuidado galera, pegar esse peixe aí, ó, velho velho velho, cuidado aí, E aí